Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Transcendência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, toque no sininho para receber as nossas notificações. Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo novamente. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que eu já vi algumas coisas bastante absurdas por aí. O que é a divisa Ordo Abcal? O que significa essa divisa? Por que ela aparece como uma das divisas lá do rito escocês antigo e aceito? Por que algumas pessoas dão interpretações malucas? Outro dia eu vi uma interpretação que dizia que era caos e matança, caos e desordem, desordem e caos, alguma coisa assim, que era o que a maçonaria queria para a sociedade, alguma coisa desse tipo. Enfim, tiradas do horizonte aí essas interpretações malucas, de gente que não tem mais o que fazer a não ser difamar os outros. Então, vamos de fato estudar aqui o que é a divisa Ordo Abcal. E não é chaus, tá? Eu já vi algumas pessoas falando chau. Em latim, ch se lê como se fosse o c. Então, por exemplo, choros é coros. Chau é cal. Então, a pronúncia correta é Ordo Abcal. Então, vamos lá. Ordo Abcal é uma divisa que é bastante conhecida, especialmente pelos maçons que são praticantes dos altos graus, especialmente aqueles praticantes do rito escocês antigo e aceito. E várias interpretações são dadas para esse dístico, e poucos, de fato, conhecem quais são os ensinamentos esotéricos do dístico. Por que essa divisa é tão importante dentro dos ensinamentos maçônicos? Então, a mais comum das interpretações ou das lendas dizem que, na verdade, essa divisa se tratava da referência ao fato de que o rito escocês antigo e aceito dera uma certa ordem à grande quantidade de graus que se praticavam na Europa dos séculos XVIII e XIX. Então, essa explicação é a mais comumente aceita, que seria, então, uma ordem dada ao caos dos graus dos sistemas maçônicos que proliferaram e que, então, o rito escocês antigo e aceito teria dado uma ordem ao caos, então, reinante. Bom, essa informação, como grande parte daquilo que as pessoas comumente difundem e acreditam, ela não se sustenta historicamente. Por quê? Porque naquela época da formação do rito escocês antigo e aceito, lá em 1801, e mesmo nos períodos ainda do tempo do rito de perfeição, o Diredon, já havia diversos sistemas que ordenavam os muitos graus e lhe davam alguma uniformidade e ordem. Ou seja, não foi o rito escocês antigo e aceito e nem o rito de perfeição, o Heredon, que deram alguma ordem aos diversos graus e aos diversos sistemas maçônicos. Então, dizer que o ordo abical quer dizer que o rito escocês antigo e aceito deu uma ordem ao caos, então, reinante nos sistemas, não é uma informação que se sustenta historicamente, porque outros sistemas também davam. Então, afinal de contas, se não é isso, então, o que se refere a essa divisa? A divisa, na verdade, ela se refere à iluminação iniciática. Ou seja, o caos, que é dito lá no abical, a ordem através do caos, ou vinda do caos, o caos a ser ordenado, ele é justamente o estado das potencialidades não desenvolvidas, ou seja, daquelas possibilidades espirituais que deverão se tornar realidades em ato. Ou seja, elas devem passar daquilo que é não manifesto, daquilo que é não, digamos assim, ordenado no nosso interior, para a ordem das realidades. Ou seja, elas devem se manifestar. Elas devem passar de potência a ato. Então, se nós formos avaliar por esse aspecto, a iniciação é uma imagem do começo dos tempos. Ou seja, a passagem do caos, das indefinições à ordem, das trevas à luz. Então, se você vê lá na Bíblia, o ato inicial, o Fiat Lux original, na verdade é exatamente isso. É a passagem das trevas, das indefinições, ou das possibilidades, à ordenação das manifestações, daquilo que é manifesto, daquilo que é atualizado, daquilo que passou da potência ao ato. Então, o nosso caos interior, como um estado não ordenado, ele seria, portanto, a matéria-prima, o ponto de partida da manifestação da ordem. Então, por isso que é a ordem vinda do caos, ou através do caos. O estado do ser, antes da sua iniciação, antes da recepção da luz, do Fiat Lux iniciático, ele constituiria um tipo de indistinção interior, ou a desordem do caos. Então, a iniciação e a sua completude até o último grau, por isso uma divisa de alguns supremos conselhos, ou do abcal, então, quer dizer, a iniciação e a completude dessa iniciação até o seu último grau, seria, portanto, a manifestação dessa ordem interior, ou seja, o esgotamento das possibilidades indistintas, que então se tornariam não mais possibilidades, mas sim realidades, realidades completamente amadurecidas. Daí, a ordem vinda do caos. Ok? Então, agora que você já sabe, você pode espalhar essa informação e corrigir quem vier te falar que é porque tinha lá muitos sistemas e que a maçonaria era muito caótica e, portanto, as pessoas viviam no caos como se não houvesse nenhum sistema maçônico anterior a essa divisa. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, curta, deixe seu joinha, porque isso é muito importante para o canal. Vou deixar na descrição o link para você adquirir os meus mais recentes e-books. E, obrigado por ter assistido até aqui, obrigado pela paciência, pela atenção. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, deixe aí nos comentários, porque eu tenho tentado responder todos os comentários, às vezes não dá tempo. E, se por acaso eu demorar muito para responder, manda de novo, porque provavelmente eu não vi seu comentário. Enfim, participe aí com a gente. E até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Tchau.